Olá, aproveitando o comentário de uma inscrita, eu vou esclarecer algumas coisas acerca da sensibilidade das pessoas em relação ao sobrenatural. A gente costuma trazer aqui relatos e casos de pessoas que afirmam vimentemente terem passado por tais experiências. No entanto, não há como comprovarmos tais fatos. O que fazemos é ponderar e, com critérios que nós julgamos adequados aos fatos sobrenaturais, buscamos trazer os que consideramos mais verdadeiros. Há muito ceticismo em relação a esse assunto. Quantas vezes fui abordada e questionada sobre o porquê de raramente ter comprovação, seja por foto ou por outros meios. A verdade é que essas coisas acontecem quando menos se espera, na maioria das vezes com pessoas que não querem ser expostas por trazerem consigo esse dom, ou, como alguns consideram, uma carga pesada demais para carregarem. Meu nome é Kaori Rizawa e eu estou aqui com mais um relato recebido que quero compartilhar com vocês. Dessa vez ele veio da minha terra. Isso mesmo, os fatos sobrenaturais também são ouvidos na terra do só nascente, onde muitas histórias assim se passam, dia após dia. Eu estava no metrô indo para o trabalho e assistia os vídeos no celular. As imagens traziam cenas sobre lendas japonesas contadas por você. Um passageiro que estava sentado ao meu lado assistia comigo o vídeo, somente as imagens, porque eu estava com fones no ouvido. Quando acabei de ouvir e levantei a cabeça, o senhor sorriu para mim e começou a falar comigo. Tirei o fone do ouvido e perguntei para ele. Desculpa, senhor, eu não te ouvi. Ele então me falou. Olha, jovem, desculpa a indiscrição, mas não pude deixar de ver o que você assiste aí. Você gosta desse tipo de coisa? Eu fiquei confuso com o que responder. Por aqui, há pessoas que não gostam que comentemos acerca desse assunto. Mas há também pessoas que, assim como você, são aficionadas. Eu me deixei levar pelo sorriso de quem parecia gostar. E respondi para ele que sim, que eu gostava também. Ele então me perguntou se eu conhecia a menina da lacuna. E quando eu falei que não, já tirando imediatamente o fone direito do ouvido, ele me contou. Ela existe. A menina da lacuna existe. Ela vivia na casa dos meus avós. E atormentou a mim e o meu irmão numa de nossas férias por lá. Isso aconteceu quando meu irmão tinha sete anos e eu cinco, nas montanhas de Miyazaki, quando meus avós moravam lá. Qual seu nome, meu filho? Aquele homem me perguntou depois de um silêncio. Eu respondi que era Michel e ele continuou. O meu é Gozá Kudon. Tô com 67 anos e posso lhe garantir que esse Unkai existe mesmo. Quando éramos pequenos, eu e meu irmão morávamos no Brasil. Mas vimos pra cá nas férias, pois nossa família é toda daqui. A casa deles ficava num lugar muito bonito, cercada por vales. Havia um rio lindo ao pé da montanha. Era uma casa tradicional, aconchegante, porém simples. Nós nunca tínhamos ouvido falar dessa menina. Nosso avô não tolerava histórias de Unkai na sua casa. Por isso eu te digo que nós não sofremos nenhum tipo de influência. Mas tudo começou numa noite quando estávamos brincando dentro da casa, enquanto os adultos conversavam na varanda. Nós dois brincavamos de estar com você, quando nas nossas idas e vindas percebemos alguém nos olhando num cantinho. Na verdade, era uma lacuna que, pensando agora, era impossível de caber uma pessoa. Mas era uma criança e cabia. Nós dois vimos um olho piscando bem no canto, então fomos ver o que era aquilo. Uma garotinha saiu de lá e perguntou se queríamos brincar com ela de esconde-esconde. Nós aceitamos e nos escondemos várias vezes. Foi muito divertido até. Nós nem questionamos de onde a menina tinha saído. Crianças são assim, não pesam as coisas como adultos. Mas meu irmão mais velho, que brincava com a gente, diz, quando eu questiono isso a ele hoje, que ele pensou que ela tivesse chegado com alguém que conversava com nossos pais na varanda. Da última vez que ela se escondeu, nós não a encontramos. Fomos até a varanda onde os adultos estavam e perguntamos por ela. Eles estranharam e, depois de um silêncio, meu avô zangou com a gente, falando para parar de brincar com aquilo. Nós fomos dormir chateados, porque, depois daquilo, nosso pai nos colocou na cama. Porém, eles não se deitaram com a gente. Continuaram a conversa do lado de fora, enquanto meu irmão e eu passávamos o nosso primeiro aperto. O guarda-roupa velho da minha avó rangia quando era aberto. E esse som foi o que nos despertou para o que podia estar acontecendo naquele momento. Depois, era como se a gaveta fosse puxada. O som da corrediça sendo arranhada apavorou meu irmão, que levantou e acendeu a luz no mesmo instante. Ele pulou para a minha cama e perguntou se eu também estava ouvindo aquilo. Eu estava, era com os olhos arregalados, e ele percebeu que sim, que eu também ouvia. Mas nem a luz do quarto acesa impediu que ela se manifestasse. O guarda-roupa velho estava entreaberto e, pela fresta, nós dois pudemos ver. Era a garota. Ela estava agaixada dentro daquele imóvel. Eu então falei para o meu irmão. Veja, ela está escondida dentro do guarda-roupas. Eu não estava com medo. Achava que era mesmo só uma garotinha, mesmo os adultos tendo dito que não havia outra criança lá. Como não? Se eu estava vendo com meus próprios olhos, eu pensava. Meu irmão, dois anos mais velho que eu, ficou meio confuso. Mas acho que ele já percebia o que ela era. Pode sair daí. Nós não estamos brincando mais. Ele falou indo até o guarda-roupas com uma expressão séria e arreganhou as portas. Mas quando abriu, ela não estava mais lá. Eu a vi. Eu juro que eu a vi. Eu dizia para ele. E ele me respondia sim. Eu vi também, Gozaco. Então, nesse momento, ele gritou a nossa mãe, que logo apareceu. Nós lhe contamos e ela pediu que não ficássemos falando aquilo, que o vovô ia ficar chateado de novo. Mas ela quis saber como era a garotinha. Ela perguntou baixinho para a gente, com os pelos do braço todo eriçado. Ela é normal, mamãe, como nós mesmos. Mas ela desaparece do nada, falou meu irmão. Chega, crianças. Nada de conversa sobre o cais. Vocês conhecem as regras? Então nós dois nos calamos. Durante todas aquelas férias nossas, ela parecia nos observar dos cantos. Porém, depois do episódio do guarda-roupas, a gente apenas a sentia. Não a víamos mais. Até porque não saímos da presença dos adultos. Quando nós sentíamos que ela estava por perto, olhávamos um para o outro e sabíamos que era real. Às vezes, nós estávamos almoçando e do nada meu irmão olhava para mim. O ambiente da casa mudava quando ela aparecia. Às vezes, do nada, os adultos se calavam e passava ali uma corrente de ar fria. Eles não percebiam que era a menina da lacuna. Mas nós víamos que eles sentiam o vento frio. Nós já estávamos doidos para vir embora. Nem falar a gente podia. Mas acho que meu avô sabia o que ela era. Ele sabia que era real. No ano seguinte, nós não viemos para o Japão. Nossas avós que foram lá para o Brasil. Na minha casa, eu deixo sempre as crianças falarem o que elas quiserem. Eu falo também, porque muitos adultos perdem a sensibilidade dessas coisas quando crescem. Hoje eu tenho certeza que meu avô era atormentado por essas coisas. E que não queria que nós fôssemos também. Eu só voltei para o Japão quando casei, mas nunca mais vi a garota da lacuna. Meu irmão mora no Brasil até hoje, lá em São Paulo. Em 2016, ele veio passar uns dias aqui comigo. Os filhos dele, de 7 e 4 anos de idade, ficaram apavorados na minha casa, dizendo que tinha um espírito no quintal. É claro que eu acreditei neles, mas o meu irmão disse que eles estavam inventando, porque ele já tinha contado a nossa história para as crianças. Vai saber, não é mesmo? É disso que eu iniciei o relato falando. Porque você nunca viu, não quer dizer que essas histórias não sejam verdade. Não é que você não seja puro a ponto de ver, e nem que aqueles que veem sejam puros de fato. Mas não há como ser explicado, e é por isso que esse universo é tão fascinante. Porque por mais que nós o estudemos, somente Deus é capaz de defini-lo. E aí E aí E aí E aí